Bom, provas do concurso do Banco do Nordeste aplicadas e agora as pessoas querem saber quantos pontos elas precisam para de fato serem aprovadas nesse certame e também as pessoas querem saber aí, querem adivinhar nesse momento, o que não é possível saber, pelo menos agora, qual será a possível nota de corte desse concurso público do Banco do Nordeste e é sobre tudo isso que a gente vai falar ao longo desse vídeo, então eu já peço para você, se você participou desse concurso do BNB no último domingo, já desce aqui, curte o nosso vídeo e sobretudo se inscreva no nosso canal para você não perder as nossas próximas atualizações, sem muita enrolação, bora para o que interessa. Bom, para você ser considerado aprovado, aprovada nessa avaliação do BNB, é o seguinte, a prova objetiva, ela teve um total de 60 questões, né gente? Sendo aí, 20 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos. A prova, ela foi composta apenas por 3 conteúdos programáticos, que foi português, matemática e conhecimentos bancários. Embora a prova tenha apenas 60 questões, ela valeu 100 pontos, tá? Se você acertasse todas as questões, no final das contas, a sua nota seria de 100 pontos. E para você ser considerado nessa prova, para você passar, você não pode zerar nenhuma matéria, ou seja, tirou zero ali, por exemplo, em português, você já está reprovado nesse concurso. E além disso, para você ser considerado apto nessa avaliação, você precisa ali tirar pelo menos 50% dos pontos, seja na parte básica, seja na parte específica, tá bom? Se acontecer de, na parte específica, você conseguir tirar realmente 50% da pontuação, mas se na parte básica você atingir apenas 5%, por exemplo, da pontuação, então você não será considerado aprovado nesse concurso, tá bom, gente? E tudo isso faz a gente pensar no seguinte, qual será a possível nota de corte desse certame, né, gente? Porque é muito importante a gente saber qual será aí a nota de corte do concurso que a gente participou. Para quem é novo nesse universo de concursos públicos, muitas pessoas participaram desse concurso do Banco do Nordeste, e para muitas pessoas, esse certame do BNB foi o primeiro certame público que essas pessoas participaram na sua vida. Ponto de corte ou nota de corte é a pontuação mínima ali que você precisa atingir para que você seja considerado aprovado em um concurso público, tá bom? Então, a respeito da nota de corte do Banco do Nordeste, nesse momento, não tem como a gente precisar, a gente cravar aqui, e qual será o ponto de corte, gente? Isso porque, para a gente fazer isso, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações acerca do certame, informações essas que a CES Gran Rio ainda não divulgou. Ela vai divulgar, mas, por enquanto, ela ainda não fez isso. Quais são essas informações, Zé Filho, que você precisa aí saber para que você possa falar de forma mais certeira qual será a nota de corte desse certame? A gente precisa saber, gente, aí o número de desclassificados nesse concurso, né? E aí, seja pessoas desclassificadas porque estavam colando ali no momento da aplicação do exame, seja porque realmente tiraram zero em alguma disciplina. A gente também precisa saber o número de abstenções, né? Ou seja, de pessoas que pagaram o boleto, mas que não compareceram para fazer a avaliação. A gente também precisa saber a concorrência real desse concurso, porque, precisamente, a gente tem 417 mil pessoas inscritas para este certame, mas, será que 417 mil pessoas efetivamente foram até a escola para fazer essa avaliação? Claro que não, né, gente? Então, todas essas coisas a gente precisa saber para que a gente possa emitir aí a nossa opinião de forma mais certeira a respeito aí da possível nota de corte, mas, como eu sei que você não quer sair desse vídeo sem saber aí essa nota de corte, eu vou compartilhar com você a minha opinião pessoal, o meu ponto de vista, tá? Em relação a este assunto. Sinceramente, gente, eu acredito que para você ser considerado, aprovado, aprovada nesse concurso, você precisa ali atingir pelo menos 82 pontos. Eu acredito, seriamente, que aquele candidato que conseguir obter, pelo menos, essa pontuação de 82 pontos, eu acredito que ele tem grandes chances, chances reais de conseguir ficar ali dentro das vagas imediatas. Agora, aquela pessoa que tirar abaixo disso, aí, eu acredito que essa pessoa, talvez, ela tenha ali a chance de ficar dentro das vagas reservas, mas, ninguém quer ficar nas vagas reservas, né? Todo mundo quer ser aprovado dentro das vagas imediatas. Então, essa é a minha opinião. 82 pontos, você fica nas vagas imediatas. Menos do que isso, você fica na lista de espera, tá bom, pessoal? Então, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Não estou dizendo que eu estou certo, isso é apenas um achismo da minha parte, porque, como eu te disse, não tem como a gente cravar essa nota, porque a gente precisa de alguns dados para que a gente possa estar fazendo isso. Mas, de qualquer forma, essa é a minha opinião. Cada pessoa, cada concurseiro tem a sua própria opinião e essa é a minha opinião pessoal. Inclusive, falando em opinião, eu quero que você deixe também a sua opinião aqui embaixo, no campo dos comentários, acerca de qual será a nota de corte na sua opinião. Eu quero que você deixe o seu feedback aqui embaixo, o seu comentário. Eu quero que você diga para mim se você concorda com a minha opinião ou se você discorda a respeito da possível nota de corte desse certame do BNB, tá bom? Me conta tudo aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e tento responder a todo mundo, tá bom, pessoal? Um forte abraço e a gente se vê, claro, no nosso próximo vídeo.